A Joyce, que tem 16 anos, é a mais velha desse grupo de oito irmãos. É uma menina aparentemente tímida, mas extremamente vaidosa, muito estudiosa, não gosta de perder aulas, mas que interage muito bem em grupos da escola, em grupos sociais, que é sempre muito elogiada pelos professores e por toda a escola, que gosta de... é muito vaidosa, gosta muito de maquiagem, gosta de passear. Como um adolescente, como todos os nossos adolescentes, né? Eu gosto de fazer pulseira, bordar e estudar. Eu gosto dos meus irmãos, só que tem uma que eu mais amo de todas, é a Luísa. Eu acho ela carinhosa demais, que eu gosto dela, que ela é muito brincalhona. Com o Jefferson, cujo dele, toda de manhã, sobe dentro dele, arrumo ele e brinco de vez em quando. O Jefferson, ele tem uma dificuldade na fala, que está em acompanhamento com a fonaudióloga. Já avançou bastante, já desenvolveu muito bem. É muito elogiado na escola, apesar da dificuldade de desenvolvimento na fala, mas ele tem interagido bem, tem sido um bom aluno. É uma criança que gosta muito de brincar, principalmente com a Luísa, que eles são os menores. Eles brincam bastante, ele brinca o tempo todo, a tarde inteira. Gosta muito de ganhar presentes, gosta muito de comemorar o aniversário. E ele é um menino lindo, muito especial. A Maria Luísa é a nossa mais nova, do grupo de irmãos. Como uma criança da idade dela, de dois anos, é extremamente esperta, sapeca, serelepe, que vem de saúde e que é o mascote da casa, né? Não só do grupo de irmãos, mas todo mundo convive com ela. Eu desejo ter uma casa, ter uma família que dê muito apoio no momento que eu precisar, na alegria também, na tristeza, que me respeite também, eu acho que o jeito que eu sou, e que dê bastante carinho, bastante amor e bastante atenção, porque é o principal que tem. A Joyce, o Jefferson e a Maria Luísa fazem parte de um grupo de oito irmãos, e que nós dividimos por afinidade, por proximidade efetiva, como eles escolheram, para que possam conviver juntos. Mas que a gente ressalta a importância de que, apesar de serem divididos para que sejam adotados em famílias diferentes, separadas, mas que eles possam conviver no futuro. Apesar de todas as dificuldades que esse grupo de irmãos encontrou na vida, lá atrás, que hoje eles não passam mais, eles são muito especiais. Crianças muito educadas, muito cativantes, muito afetuosas e amorosas, que têm o desejo de ter uma família, de ter um novo recomeço, uma nova vida. Eu tenho fé e resto, tenho certeza que essa família vai chegar. Eu tenho fé e resto, tenho certeza que essa família vai chegar.